Música Boas férias de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basila e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E bem vamos lá então falar disto Hell in a Cell Isto de facto vai acontecer este domingo Eu não sei quanto a vocês mas isto é um bocado estranho Porque vamos colocar de parte o sítio dentro do calendário em que isto está Vamos também colocar de lado o facto de Hell in a Cell ser um pay per view Pronto enfim Apesar de acabámos de ver uma Porra de um Hell in a Cell fora do Hell in a Cell Porque o Ray não podia esperar Não é Que ainda estou para perceber exatamente porque é que este combate acontece no Smackdown Mas ok Ah é para promover o pay per view Ah sim tudo bem Ok Não há nada melhor do que sobrespor um combate como um Hell in a Cell Não é Assim em vez de dois combates Que era o que o pessoal esperava Vamos ser três No espaço de três dias Que puta estupidez Mas enfim Ah porque o combate tinha o resultado mais óbvio E há mas há uma boa solução para isso Não queres que isso seja o encerrado do teu show Metes no início Ah mas é o Roman Reigns Reigns já abriu Não há problema nenhum Reigns abriu o show Ah mas não Main Event Não há problema Reigns abriu o show Especialmente quando o resultado é este Mas não temos de fazer isto no Smackdown Bem isto ao menos deixa Fica fácil saber o que é que vai ser o mini evento do Hell in a Cell Ah ok Coisas interessantes Neste momento estão seis combates anunciados Três milhares e três homens Eu acho que vi alguém a dizer que isto é a primeira vez na história da Dalloui Onde temos pelo menos anunciado para um card Um número par Um número par não Um número equivalente Equivalente De combates masculinos e femininos Yep É verdade E temos um Hell in a Cell para cada lado E Até temos mais defesas títulos num lado feminino do que no lado masculino Yeah Tudo certo, tudo certo, tudo certo Eu olho para este card E Parece-me Que está tudo trocado Honestamente Os combates que são Hell in a Cell Não precisavam ser Hell in a Cell E combates que não são na Hell in a Cell Deviam ser na Hell in a Cell Mas bem Vamos começar com Cesar contra Seth Rollins Por que é que isto não é dentro da Hell in a Cell É demasiado cedo Por que é que isto interessa? Isto nunca impediu a Dalloui de fazer nada E agora que vai impedir de ter feito Não Vai ser um singles normal Man, aqui está a coisa Por muito Se tu acha que a storyline possa ser no fim do dia Tu ainda tens ali o Cesar e o Rollins A dar um combate do caraças Felizmente A storyline até está a ser bastante simples Básica E digo isto no melhor sentido possível Porque Às vezes não complicar é a melhor coisa que pode acontecer Por isso Este é um combate que Já, eu quero ver Porque Estão ali dois lutadores do caraças E isto está a ser um bom combate É uma cena em que tipo Eu posso ver isto Com a mente descansada Tipo isto vai ser Isto vai ser fixe Isto É na boa Pá Rollins vence Porque lá está o combate Está na mão dos senhores O lutado Nem por isso E Pá Quando em dúvida 50-50 booking Mas pronto A seguir Kevin Owens contra Sami Zayn Por que é que isto não dá no Hell in a Cell? Agora vocês vão dizer Ah, mas isto a feud Tipo Não vale a pena ir já para o Hell in a Cell Sim Mas isto não é A feud Kevin Owens contra Sami Zayn Não começou Há umas semanas Isto lhe dura literalmente há anos E só estamos a falar dentro da Deuda Louis Porque senão temos de Começar a usar a palavra décadas Por isso Mano sinceramente Eu preferia ver este combate Dentro da Hell in a Cell E espero um dia ver este combate Dentro da Hell in a Cell Mas mais uma vez É uma situação em que eu sei Que aqueles dois Especialmente aqueles dois Tipo Jesus Se há alguém que podia lutar de olhos vendados São estes dois Por isso isto está de ser um combate de caraças Vou dizer que aqui o Owens ganha Porque Se calhar isto não vai ficar por aqui E vai ser um bocadinho payback para o Vai ser um payback do Owens para o Zayn E o Zayn vai continuar a Pronto isto vai escalar um bocadinho Porque acho que estão a desviar ali o Zayn Um bocadinho da roda do título intercontinental Se calhar para abrir espaço para outras pessoas A seguir Ela estabelece contra Shayna Baszler Toda esta situação é tão Acredito que haja pessoal que goste Não tenho problema nenhum com quem está a gostar desta situação E desta Desta história e de tudo o que a Alex anda a fazer E de estar a envolver a Shayna Baszler Se vocês gostam é na boa Não é o meu chamado de cup of tea Não é Não me apela E nem é a situação do tipo de Alex agora Ser tipo o Fiend e ter poderes não Tipo Se isto simplesmente não clica porque está ali uma pessoa Que eu acredito ser uma porra de uma De uma lutadora legítima E estar a entrar nestes Nestes caminhos É triste Não porque Ah, porque ela é uma lutadora séria Só pode fazer coisas sérias Nada disso Man, Daniel Bryan é uma porra de um lutador de excelência E já fez cenas super cómicas Bem engraçadas E já fez cenas Meio Pá, estranhas Vamos dizer Sem problema nenhum A cena é que a Shayna Nunca teve a oportunidade de Verdadeiramente Brilhar enquanto uma porra de uma atleta que domina Tipo a introdução dela à main roster foi o máximo que aconteceu E durou pouco E desde então Man, tipo E há a Tag Division com ela Pfff É triste Ver onde ela chegou É verdadeiramente triste E Era a última pessoa que eu esperava ver Embrulhada nesta situação da Alexa Bliss Por isso A Alexa ganha porque ela tem poderes Man, não vejo razão Para a Alexa Bliss perder este combate A não ser que ela queira Porque literalmente estamos a falar de uma pessoa Que tem poderes Man, ainda há umas semanas Ela fez a Shayna ter uma queimbra Então, basta ela fazer isso E ganhou Tipo, cada vez que a Shayna quer dar um passo Pumba, queimbra Pumba, tá feito É que É que Eu Veio-me agora aqui um Conceito Que eu lembro de ler acerca No mundo dos jogos Que é Quando um jogador está a jogar um jogo Eventualmente Se o jogo não for muito bem feito Ele encontra uma coisa que é a estratégia mais dominante E vai repeti-la Vezes sem conta Porque Chegou à conclusão E Reproduziu o resultado De Aquele Aquele padrão De comportamento que ele está a ter É o que tem mais sucesso Por isso Porque é que ele está a fazer outra coisa Eu Enquanto espectador Agora Não entendo porque é que Alex Solis Faria outra coisa A não ser causar queimbras nos adversários A não ser que ela consiga fazer algo melhor Epá Não, não Estou assim, estou errado Uma pessoa que tem poderes E que usa estes poderes E agora No combate simplesmente não vai usar Epá É o problema de que estás a começar a inserir este tipo de Características Nas personagens É que depois Uma pessoa fica a pensar assim Enfim A seguir Bianca Belair contra Bayley SmackDown Women's Championship Hell in a Cell Este combate pode ser dentro da Hell in a Cell Sinto que Não é tipo O combate Que mais Tipo Mais Incrivelmente Tipo Mais urgentemente precisasse estar na Hell in a Cell Mas Entendo porque é que lá está E ao menos já ali alguma coisa que eu me possa agarrar E tipo Diz-me que Já esta narrativa Até a levou a Que pronto Agora pudéssemos estar a fazer um Hell in a Cell Mesmo assim não precisava ser já Mas pronto Man Eu Sinto que a Bayley é uma Hill do Caraças E eles estão a reduzi-la Demasiado a uma coisa Eles Basearam muito Esta parte Esta parte final da feud Tipo Ah a Bayley goes away Rissepue Tipo Não tipo A Bayley não é só isso Tipo a Bayley pode ser manipulativa A Bayley pode ser Tipo Entrar na cabeça Das pessoas Tipo enganá-las Tipo A Bayley é mais do que alguém que se ri E parece que eles focaram-se demasiado nesse aspecto Ah Se calhar porque a Bianca Aqui foi mais tipo Prontos eu vou preservar Porque Eu já lidei com bullies E tipo É a cena mais Mais fácil de Para as pessoas se pegarem Mas não Não precisa ser só isso Há várias maneiras De um heels Tipo Se meter na cabeça Do Face E tipo Caus E desordem Por isso Eu gostava de ter visto um bocadinho mais disto Mas Aqui está a coisa Isto tem de ser o combate final da feud Porque Continuar isto depois do Hell in a Cell Não faz sentido Mas pronto Ah e a Bianca ganha Mas Aqui está a cena Então e agora a Bayley A Bayley vai Para onde? Vai arranjar uma parceria e vai para a tag division? Ou vai tipo Arranjar uma feud mid card qualquer? Pah Vai ter de ser Porque a gente precisa de De rodar para ali outra hill Para o Para o título Mas enfim Será o que vocês quiserem Real Ripley contra Charlotte Flair Raw Women's Championship Man este combate podia ser no Hell in a Cell Não estaria oposto a ver este combate dentro da Hell in a Cell Sinceramente Não se calhar mais do que o combate anterior Mas Não seria a pior coisa do mundo Especialmente por causa da história que estas duas já tem Que já vem Desde a manhã do ano passado Por isso Man Acho que podia ter Podíamos ter Ao menos uma Estipulaçãozinha Podia ter sido posta aqui Eu temo Pelo reinado da Rio Ripley aqui Muito sinceramente Eu vou dar aqui a vitória à Rio Ripley Mas eu Aquela sensaçãozinha Na parte de trás da cabeça Tipo E se eles decidem Que lá está Porque volta e meia A Charlotte tem de ganhar uns títulos Para aumentar Aquele número de reinados Que ela já teve Epá E se se lembra agora De voltar a pôr o título na mulher Outra vez É que agora estou mesmo a considerar mudar Mas Caraças Quanto mais penso nisso Mais me parece evidente que é o que vai acontecer Mas não Eu vou confiar que eles Sabem o valor que têm ali em ter a campeã Terem a Rio Ripley como campeã Por isso E se calhar Uma troca de título há de estar aí para virem eventualmente Brevemente diria até Mas eu só espero que não seja aqui Que não seja hoje Hoje não No domingo Por isso O combate está a ser porreiro Mas eu Quero que a Rio Ripley Retenha E tipo Pá Eu só não quero a Charlotte Entrar no SummerSlam com a porra do título Sabem? Porque eu acho que isso era Um momento do caraças Para tipo Para estabelecer a Rio Ripley Tipo Entrar no SummerSlam enquanto campeã E defender Pá Acho que isso era uma coisa porreira Mas Aqui está a cena A Charlotte é a próxima campeã Isto é quase certo É inevitável A Charlotte é o Thanos Foja-se Last chance Hell in a Cell Pelo Dodo Louis Championship Bobby Lashley Contra Drew McIntyre Este combate não precisava ser na porra da Hell in a Cell Porque este combate já Não precisava de acontecer Porque já estava farto de acontecer E já Acho que já Já tivemos a nossa dose De Bobby Lashley no McIntyre Eu lembro-me na mania estar a Z Daí mais disto Daí mais disto E eles deram E agora estou Estou cheio Por isso Não obrigado Mas Lá está Last chance Ao menos pronto Ficámos por aqui Menos mal Podíamos continuar mais 3 meses Mas menos mal Hum Não há razão nenhuma Para tirar aqui o título Bobby Lashley Ah mas o que é que o Drew vai fazer? Drew vai continuar a ser um main event guy Hum Diria até que Se não quisermos enquadrar um certo Brock Lesnar A caminho do título Da Zelda Louis Uma Um bom attraction match Para o Summer Slam Seria McIntyre Contra Contra Brock Lesnar Revanche da Wrestlemania Saiu o título em jogo Talvez Mas o Lesnar A vir Tipo Buscar vingança Não era má ideia Não era má ideia Estou só a dizer Mas eu acho que tem outras coisas Programadas para o Brock Talvez mesmo até o próprio Lashley Só que Ufff E se calhar seria o maior combate Não é? Para o Summer Slam Mas pronto E já para não dizer que Ah se o Brock está lá Provavelmente tem de devolver o Dodo Louis Championship Mas eu simplesmente não quero ver o Lashley A perder já o título Man A volta que o Lashley deu no último Que é nos últimos dois anos Foi dos meus gajos Menos interessantes E que menos me interessava Para um sólido campeão Sólido sólido campeão Mesmo com o título intercontinental E com o título da Dodo Louis Pá Espero que isto seja o tipo O combate do show Em termos de brutalidade Visto sendo Um dos dois combates Está dentro da Helena Sel Apesar de que Ei não tiro nada a Bianca e a Bayley Mas Pá Isto são dois todos à chapada No fim de dia Por isso E é bom que Tipo uma das paredes da jaula vá abaixo Isto também Se pudessem ir mais que uma Era o ótimo Para ajudar com a porra da visibilidade É que na merda do SmackDown Ainda bem que eles puseram este combate Porque me lembraram Que a merda da jaula É vermelha Que não dá para ver Um caralho É uma puta de estupidez Que só me apetece dizer neve Foda-se Enfim Eu não quero que o Que o Leslie perca Aqui Por isto eu vou dizer aqui Que o Leslie retém E espero que isto fique por aqui sinceramente Agora A preparar para o SummerSlam Eu coloco aqui até Agora que falei nele Ficou-me aqui A comunichar Se o Lesnar aparece para os combates Para confrontar o vencedor Pá Pode ser Pode ser Pode ser Mas bem Além da ação Feito Tratado O que é que vocês esperam deste PPV Deixem para os seus opiniões Como sempre nos comentários E não se esqueçam que domingo Temos pre-pre-show Para este evento Por isso Juntem-se a nós E epá Tentem ao máximo Convencer-me Que isto é um show interessante Que é uma coisa que me está a faltar muito Neste momento Ufff Mas pronto Meus amigos Antes que eu me esqueça Nós estamos a fazer Até segunda-feira Um pequeno sorteio Aliás vamos fazer em segunda-feira Um pequeno sorteio Um mês Do serviço de streaming À escolha do vencedor Como é que se participa? É muito simples Quer dizer Não é muito simples Mas é simples Basta dar Boost Ao nosso servidor de Discord Agora Como é que eu dou boost? Isso não é pago Não porque vocês podem ir buscar Três meses de Discord Nitro À Epic Games Store Gratuitamente Associam À vossa conta de Discord E depois Esses três meses de Discord Nitro Incluindo dois boosts Vocês metem No nosso servidor de Discord E segunda-feira Estão No sorteio Em que vamos sortear Um mês do serviço de streaming À escolha do vencedor Pode ser Del Deli Network Pode ser New Japan World Pode ser Highspots IWTV Desde que seja possível Eu conseguir pagar a subscrição É vosso E quanto mais pessoas Participarem Mais vezes fazemos o sorteio Para isso Participem Se ainda não participaram Qualquer dúvida também Podem lá perguntar no Discord Que o pessoal ajuda-vos Porque dar boosts ao servidor Ajuda o servidor E ajuda o pessoal Que lá participa E se vocês ainda não conhecem O nosso Discord O link está na descrição Juntamente com o Facebook E com o Twitter Se tipo é fixe Das cenas que eu mais curto Da comunidade do smartphone É o pessoal Que se agrega ali Por isso Passem por lá se ainda não conheceram Porque a malta boa é fixe E falar dos eventos Enquanto eles estão a acontecer E depois deles acontecerem Muito fixe Por isso minha gente Muito obrigado pela vossa presença Que cá estaremos para a semana Para mais um Smartdown Por isso Até lá Fiquem bem